Bora rapaziada, de volta a telinha esticada aí que vocês pediram E eu também prefiro mil vezes a telinha esticada, já acostumei com ela né Vou jogar só de wingman né, já que eu peguei ela, eu vou com ela até o final Dá aula, não vejo muita gente jogando com ela Por ser um pouco mais difícil né E é difícil mesmo cara, não é fácil não Marcoma que é o top 1 global, mas conhecido como Ministrão Agora essa aqui de energia eu tenho que trocar O maluco deitou ali, quem que deitou? Ih foi o maluco de outro time hein Tem gente pra cá, meu time tá tomando prejuí ali pra trás, mas Derrubou né, vou confiar Turbocharger E olha lá Quer na porrada? Então vamos sair na porrada então Toma dor botadão aí pra ficar tranquilo filha da puta Caiu Vou ter que ir lá dar o cover né Tô fudido aqui Vai cantar filho, vai cantar Cai muita gente andando aqui mano Sem shield Só deitar galera, só deitar Ainda fica aparecendo os passos do cara na tela Confunde, mesmo quando ele tá caído Porra, eu queria até trocar wing, mas eu vou com ela até o final mano O vídeo vai ser aprenda a jogar de wingman Não, se bem que eu já tenho um vídeo desse Eu acho que programado pro meu canal principal Se eu não me engano, não Não sei se é isso mano Caralho, essa arma é muito ruim mané, vai se fuder na moral Morri Vai pegar sim Vai pegar nunca Olha o pedradão Puxa aí pô Fugiu né otário Puxa sem vida aí pô Mais uma vindo aqui Vai tomar um trauleto Vai correr lá Tomou um trauleto, correu Correu com fé, morreu lá fora mano Vai morrer lá fora Só dá um Dá uma recuada, dá um Dá um recharge Bati tanto que o meu colete já tá roxo Os cara fugiram mesmo, nem o scan pegou mano Ou será que morreu? Corridinha do Naruto tá pica Tá pai Eu não consigo não atirar Mesmo errando Vai pegar sim Vai pegar nunca Vem pai Bota a cara pra tomar um trauleto Nem fudendo Cara Tomou um na boca Correu Olha lá Caralho, nem fudendo Ficou pra trocar É maluquice Corre filha, corre Vai fazer ataque aéreo Filha, aqui é só O tu veladão na boca Tu acha que tu vai trocar com o pai? Vou te finalizar pra eu recuperar meu shield logo Ai caralho, caralho, caralho Tomei Vem fudendo Só tem um do time deles hein galera Dá pra vocês solar ele tranquilo Pelo amor de deus Caralho, maluco pica Vai me levantar aqui E eu acho que é de outro squad Outro trio Fui finalizar o cara Bucetei ali de bobeira Se caiu eu levanto mano Relaxo Tô aqui já Tô aqui já Morreu Tu acha que tu vai pra onde? Tá maluco? A melhor mira do Apex aqui jogando Já vou upar já pro shield vermelho O cara me levantou velho Isso é raro acontecer quando tá jogando com aleatório Eu sempre dou a vida pra levantar né Os aleatórios Ah mano mentira Vou dar na boca hein Se pegar é isso aí ó Ah lá Tomou 2 de 105 Ó galera Só vim no No portal Já tá aqui close Ver hope pra chegar mais perto E trauleto de wingman Deixa eu só dar um Uma recuperada aqui básica Coisa assim Se botar a cara perde a cabeça Ih tá com aquela arma de energia Tá fudido Até tu começar a atirar já vai tá no chão Correu Covarde Não aguentou a pressão né lixo Não dá pra saber quem é quem mano São dois trios aqui cara Ou três Vem que o shieldão vermelho tá upado Rechargando minha shield Reloadando Reloadando Aparece um golpe de ataque Eu duvido se tem uma wingman melhor do que a minha aqui nesse... Nesse jogo aqui filho Eu sou uma geladeira Caralho o maluco caiu ali mano Tem que salvar ele lá Ele me salvou uma vez Pai chegou Pai chegou De onde que tu caiu mano Tá aqui Tá aqui né Olha o trauleto Olha o trauleto chamando Ah vai se fuder velho Essa habilidade na moral Quer ver que eu vou te pegar cara Só pode ter vindo pra cá irmão Porra me driblou Não é ele não mano É ele cara Eu sabia que era ele velho Como que o tiro não tava pegando Ah o maluco sumiu Mataram Não tô entendendo nada Rechargando minha shield We hope Precisa rechargando minha shield Rechargando minha shield 24 Começando o ringue Countdown Todo mundo olhando suas mapas Estamos fora do ringue Acabou Não sei o que dela Tá lá rapaziada Playzinha de wingman Eu já tava pra fazer um tempo Difícil é sair essa play de wingman Wingman é difícil de jogar Pra caramba Mas ela é bem forte Tamo junto Verde o rechargando minha shield E aí E aí E aí E aí